Olá, olá minha gente, estamos entrando em mais uma live para conversar com muita gente boa que também quer pensar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, conversar sobre como a gente pode reagir a esse momento, como que a gente pode ter vitória nesse momento e hoje eu tenho um convidado muito especial, mas muito especial, ô Max, você já está entrando aí, que maravilha, então está entrando uma galera bem rapidinho, graças a Deus e eu estou muito feliz com vocês, hoje no final da live eu vou clicar em alguns de vocês aqui para conversar comigo aqui rapidamente, entendeu? Coisa de 2 minutos, eu vou pegar no final da live e bater um papinho com umas 3 ou 4 pessoas aqui, então fica ligado aí que a gente está junto, tá? Eu vou chamar daqui a pouquinho o meu amigo William Douglas para participar dessa live com a gente, tá certo? Deixa eu já chamar o William aqui, porque esse amigo ele é muito especial, vamos lá, William, você já está aí? Já posso te chamar? Manda um oi para mim aí William, se você já está na área, tá bom? Para a gente começar essa conversa. Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês aí que estão entrando agora, já estamos aí, já passamos dos 100 e tenho certeza que vai bater muita gente hoje nesse bate-papo. William, se você já está aí, manda um oi para mim, fala Zana, olá, essa situação econômica vai complicar? Não, não vai não, não vai não, nós vamos declarar pela fé que nós vamos dar a volta por cima. Eu sei que é complicado, mas nós vamos dar um jeito nisso, né? Cadê o William? Cadê você, William Douglas? Manda um oi para mim aí, manda um oi para mim se você já estiver ligado aí, para a gente poder conversar. Hoje eu quero realmente explorar muito desse homem que tem feito a diferença, isso meu amigo. aí ó, o William já está na área e eu vou agora chamá-lo aqui para a nossa conversa. Com vocês agora, o meu convidado desta oportunidade, o querido William Douglas. Vamos lá, meu amigo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Muito boa noite. Galera, todo mundo já conhece, mas para quem porventura não conheça, o meu amigo para esse bate-papo é juiz federal, é um campeão em concurso público, é um escritor de best-sellers, é um homem que tem os melhores resultados dentro lá da sua comarca, ele tem sido também preletor em vários eventos a nível nacional e fora do Brasil também. O William Douglas hoje é uma referência no sistema judiciário pela sua produtividade e também pela sua sua lisura. E eu tenho um orgulho muito grande, William, de ser seu amigo, de poder falar para as pessoas, não, o William é meu amigo pessoal. Então, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro, a ponto de comer docinho português, né? Isso aí. Docinho português. Então, William, muito obrigado por estar comigo nesse bate-papo. E eu já começo dando a você uma oportunidade para dar uma saudação para a galera aí, para a gente poder começar a entrar com um assunto quente hoje. Hoje vai pegar fogo, hein? Vai, tem que pegar fogo. Meus irmãos, primeiramente eu quero dizer que para mim é uma honra muito grande conhecer o pastor Josué Valando indo na igreja, sentando lá e me encantando com a pregação. É um homem de Deus, é um homem entusiasmado, é um homem com fé, é um homem com ousadia. Que são coisas, qualidades que a gente precisa em qualquer uma, especialmente nos pastores. Então, a gente acabou fazendo uma amizade, uma amizade de vez em quando a gente sai, de vez em quando a gente está batendo papo. Estamos o tempo todo, né, Valando? Trocando figurinha pelo WhatsApp é quase que diariamente. É diário. E o pastor Josué tem sido uma referência, tem sido uma referência em termos de comprometimento com o evangelho e com o crescimento da igreja. Mas ele também tem um lado bom que é o lado de preocupação com as questões sociais. Sempre que eu pedi apoio a ele nas questões relativas aí, a combate a racismo, a isso, ele sempre tem chegado junto. E eu, para quem não me conhece, William Douglas, sou juiz federal aqui no Rio de Janeiro, o pastor mencionou, eu fiz uma live agora mais cedo sobre como passar em provas e concursos. Então, o livro está, por acaso, aqui. É um livro grosso. Mas algumas pessoas reclamaram que era grosso demais e eu fui legal e eu fiz o resumo. Mas eu também tenho o livro, ao todo são 56 livros. O cara leu o livro grosso todinho, ele já está aprovado, só de ter conseguido ler esse livro todo. É muito perfeito. É isso aí. Mas então, meus amigos, é um prazer estar aqui. Amém. Eu já fiz algumas manifestações aqui durante esse período de coronavírus. Lancei hoje um artigo sobre águas paradas. É um artigo motivacional, assim, de reflexão, mais filosófico. Mas lancei dois antes falando sobre a intervenção do judiciário, que eu estou muito preocupado com a intervenção do judiciário. Com certeza, é um dos assuntos aí que o Josué vai puxar para a gente conversar. Lancei um e-book junto com o doutor Eduardo Pérez Oliveira, que é juiz de direito no estado de Goiás e trabalha, Valandro, com as questões de saúde. Ele é do núcleo que acompanha as questões de saúde. Então, a gente lançou um outro assunto, porque é a questão de divisão de UTI. Então, estamos trabalhando. A Justiça Federal, quero dar uma boa notícia, a Justiça Federal está trabalhando normalmente, está a pleno vapor. Inclusive, a gente conseguiu várias varas... Ih, está difícil aqui. Várias varas mantiveram a mesma produção e algumas, entre elas a 4ª Vara Federal de Niterói, aumentaram a produção. A gente aproveitou aí a característica do teletrabalho e estamos produzindo mais e estamos trabalhando. Estamos trabalhando. Beleza. E a igreja também tem que trabalhar. Então, já falei bastante como juiz. Hoje, agora há pouco, falei como professor na área de concurso. E hoje, estou aqui com o pastor José Valando Júnior para a gente falar sobre o país, sobre cidadania. A Bíblia fala para nós respeitarmos as autoridades, orarmos pelas autoridades. Então, o povo cristão, seguidor da Bíblia, é um povo hordeiro. É um povo que não só obedece, mas colabora com as autoridades. E essa igreja está fazendo a diferença, sempre fez, e vai continuar fazendo a diferença. Mas estou falando muito. Quero ouvir a tua voz, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. William, a gente está vivendo um momento agora em que hoje, exatamente hoje, a gente teve uma negação do Procurador-Geral da República. Ele arquivou um pedido de afastamento do presidente, que foi encaminhado por uma deputada petista ao STF, nas mãos do ministro Marco Aurélio. O Marco Aurélio já poderia, por não encontrar argumentos plausíveis, se assim ele entendesse, imediatamente arquivar. Mas ele encaminhou isto para a Procuradoria-Geral da República. A minha pergunta para você, como juiz, é... O Supremo Tribunal Federal, ele é um lugar que a gente fica entregando coisa todo dia assim? Eles não deveriam cuidar de questões constitucionais? Ficaram um pouco mais resguardados dessa coisa da politicagem? Porque não tem fundamento, mas os caras botam. E umas coisas acabam passando, umas coisas acabam gerando mal-estar, freiam a economia, atrapalham os investimentos, empresas multinacionais deixam de trazer dinheiro para cá. Minha pergunta é, o Supremo, ele pode receber ações assim o tempo inteiro? Tem que responder rapidinho a essas ações todas? Ou foi uma decisão normal o que aconteceu hoje, de já pegar, receber, já mandar para a Procuradoria-Geral da República? Bem, vamos lá. O Estatuto da Maestratura diz que eu não posso me manifestar sobre decisão judicial minha ou de os outros. Na verdade, o Estatuto da Maestratura, a Lomã, ela prefere que o juiz fique calado e todo mundo reclama que o juiz não dá satisfação. Só que esse mesmo regramento diz que como professor eu tenho o direito de falar. Então, eu sou professor de direito constitucional, tenho mestrado, tenho pós-graduação em política pública. Então, se eu falo assim, como juiz, o que você acha? Eu não posso falar como juiz, mas eu posso falar como professor. E existe uma norma recente do Conselho Nacional de Justiça falando de manifestação dos juízes em rede social, como é o caso, como está acontecendo agora, nesse momento. E essa resolução, no artigo 4º, coloca quais são as vedações, mas no parágrafo 1º, deixa claro que o juiz pode, e aí o próprio juiz, independente de ser professor, se manifestar sobre políticas públicas. Então, é importante a gente fazer esse esclarecimento, até porque tudo o que a gente fala hoje, a autoridade pública é muito atacado, as pessoas atacam demais. E eu não tenho que ter constrangimento nenhum, não. Não, não, você não. Não, eu acho importante, porque essa sua perplexidade é a perplexidade da população. E aí existem duas formas de ver. Tem as pessoas que acham que o judiciário deve se meter bastante, e a gente chama isso de ativismo, e tem aqueles que falam o seguinte, opa, espera aí, calma, vamos lá devagar com o Andor, porque o santo é de barro. Justamente porque todo o nosso sistema é baseado em três poderes independentes e harmônicos, onde um faz contrapeso com o outro, um toma conta e ajuda o outro, e se algum poder começa a exagerar nisso, então nós temos um problema. Então vamos lá, só para o pessoal entender. E aí depois eu respondo a sua pergunta. Houve uma decisão judicial, e volto a dizer, estou comentando isso na qualidade de professor de direito constitucional, houve uma decisão aqui, no Rio de Janeiro, mandando o Congresso direcionar a verba eleitoral, o fundo eleitoral para o combate à Covid. É óbvio que todo mundo espera isso, que todo mundo deseja isso. A questão é, pode um juiz de primeira instância, por mais bem intencionado, eu tenho certeza que está, mandar o Congresso Nacional, 513 deputados e 81 senadores eleitos pelo Brasil em todo, um juiz pode chegar e falar, olha, vocês têm que pegar essa verba? Não pode. Então, isso, tanto que essa decisão, falando, já caiu no TRF. O TRF olhou e falou, é, realmente, quem tem que decidir isso é o Congresso. Eu, juiz, eu não posso mandar no Congresso. Então, em relação a essa questão do, que já foi arquivada, eu acho muito complicado que políticos de partidos derrotados, no meio de uma pandemia, de uma luta que todo mundo tem que se unir, façam o que vinham fazendo. Então, os eleitos estão, há um ano e pouco, sendo atacados diariamente com ações judiciais. E eu digo isso no artigo, isso chega a ser assédio processual. Então, se você tem alguém que foi eleito, esse eleito vai colocar as suas ideias em prática. E aquele cara que não concorda com essas ideias, tem que entender que o cara foi eleito. E o que a gente tem visto são políticos que já vinham fazendo isso e agora estão aproveitando a pandemia para atacar mais ainda. Então, eu realmente não acho que seja uma boa ideia no meio de uma pandemia alguém pegar manifestações e falar assim, ah, vamos começar um impeachment. Eu não acho que é a hora para isso. E o César, o Rodrigo Maia, chegou a dizer isso. Chegaram a pedir o impeachment e ele mesmo, não sei se arquivou, não sei o que fez, mas ele disse o seguinte, olha, não é a hora de se fazer isso. O barco está afundando, o cara quer discutir ali qual é a melhor música para tocar no piano. Então, foi essa ação. Foi o ministro Marco Aurélio, se ele entendesse o possível, já poderia arquivar, resolvi o caso, mas, e tomou uma decisão que eu acho, como professor, juridicamente acertado. Eu quero recomendar aqui, eu escrevi dois artigos, o título do artigo é Sobre Juízes, Supermercados e Desilusões. Tem a parte 1 e a parte 2. Quem quiser ler esses artigos, eles estão publicados, é só você digitar. William Douglas, Juízes, Supermercados e Desilusões, que você vai achar, ele está publicado no Dia Digital, no IG Digital, no Gospel Prime Digital, qualquer um dessas páginas tem, além de nas minhas redes. E neles eu digo isso, eu falo que o... Mas eu sei que muita gente tem que ter uma conversa e uma orientação sobre a parte jurídica. Mais fala, Valandria. Nayara... Alô, Valandria. Oi, voltei. Caiu aqui, eu mudei de ambiente. Voltou. Voltei. Tá, não, estava aqui, já estava saindo para desligar. Se acontecer, eu vou desligar e ligar de novo, tá bom? Tá bom, agora aqui o meu melhorou. Tá, perfeito. Mas, Valandria, eu estou tentando, eu acho que talvez a solução seja você desabilitar o comentário, a gente bate um pouco de papo e depois a gente bota o comentário aberto de novo. O que você acha? Tá bom. Daqui a pouco eu volto com o comentário, tá, gente? Só para poder... É como está travando, Ninho. É. Mas, olha, William, a questão é a seguinte, não dá para a gente viver um ambiente de instabilidade das instituições. O camarada é eleito prefeito, o cara é eleito governador, o cara é eleito presidente, e aí eu não gosto dele, e eu uso de um instrumento que é o impeachment do cara. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve não sei quantas situações de pedido de impeachment do prefeito. Então, como é que o cara trabalha? O cara fica o tempo inteiro tentando resolver isso. Eu acho que o instrumento impeachment é para alguém que realmente teve uma infração dolosa de responsabilidade. Mas, hoje, tudo se pede impeachment. Então, isso está ficando um linguajar comum. Um dia desse, uma atriz que já foi famosa, hoje eu acho que ela nem é tão famosa mais, e ela estava falando que o coronavírus foi uma resposta porque ele vai ser oportunidade de tirar um vírus maior do governo. Quer dizer, poxa vida, você está querendo aproveitar do coronavírus para destabilizar um governo? O cara é o piloto do avião, nós estamos dentro do avião, está todo mundo torcendo para o piloto morrer? Ele morre, vai cair todo mundo junto. Quer dizer, já imaginou um processo de impeachment sem causa e num momento como esse em que as pessoas estão morrendo, em que a economia está fadada a um fracasso da época da queda da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. É um momento crítico. Então, eu acho muito bom a gente lembrar as pessoas que isso não pode acontecer. A gente tem que lutar contra isso, essa infração do direito, essa manipulação do direito, não é verdade? Sim, com certeza. Um instrumento que é útil, que é o impeachment, está sendo banalizado. Qualquer sujeito espirrou o impeachment e o pior é essa questão de política de governo. Então, por exemplo, eu sou do movimento negro, já trabalho já há mais de 20 anos, tenho três prêmios do movimento negro e muita gente fica reclamando do governo e querendo impeachment, querendo processo, ingressando com a ação, tudo isso, porque o governo não está seguindo determinadas políticas de combate ao racismo. O problema é que, e isso foi plenamente discutido durante a campanha eleitoral, existem duas visões diferentes. Se o candidato da visão A é eleito, ele vai aplicar a visão A. O cara da visão B não pode dizer que ele está errado porque ele está seguindo a visão A, a questão das armas. O brasileiro foi votar e votou claramente o brasileiro é a favor do porte de arma. Agora, alguns políticos, alguns intelectuais, alguns formadores de opinião se acham mais sábios do que a população, se acham talvez deuses e como eles acham que não pode ter arma porque eles não gostam, eles batem no governo que está aplicando a política para a qual ele foi eleito e mais aquilo que o povo brasileiro já deixou. É igual a questão do parlamentarismo. O brasileiro já disse nós não queremos parlamentarismo. Então, neste país, quem manda neste país é o povo, é o titular, está lá na Constituição. É o titular do povo. Se o povo não quer parlamentarismo, o parlamentarismo pode ser a coisa mais linda do mundo, mas não pode fazer na pior das hipóteses que convoca outro plebiscito. Olha, a gente acha que o parlamentarismo é melhor, então faz um plebiscito. O pessoal, aí é que está, a gente ainda não evoluiu na nossa democracia. As pessoas, e isso foi dito pelo ministro Paulo Guedes, diz o seguinte, a democracia só vale quando a gente vence? Então, isso, gente, eu estou falando aplicado para qualquer eleito. Eu não estou, direcionando para ADUC, presidente, governador e prefeito. Eles foram eleitos. Então, se a política, se eles estão seguindo aquilo que eles disseram que iam fazer, não tem que se falar em impeachment, não tem que se falar em virada de mesa. A gente precisa aprender a respeitar os eleitos. nós estamos com um problema grave hoje no país porque, às vezes, o presidente e o governador ou o governador ou o prefeito não se entendem sobre o que fazer. Isso, eles têm que sentar lá e se resolver. Agora, juiz, ministério público, advogado, mídia, universidade, esse povo pode opinar, deve opinar, liberdade de expressão e de opinião. mas querer decidir pelo presidente, decidir pelo governador ou pelo prefeito, me desculpe, isso não é democracia, isso é abuso. Agora, William, nós vivemos um tempo em que a imprensa, ela, muitas vezes, ela mente escancaradamente. A gente pega uma notícia que é uma fraude, é uma mentira. E aquilo, porque manipular a gente já está até acostumado, mas estou falando mentira. Quando a gente é manipular, já está até passando, né? É, uma mentira. Existe algum instrumento para que quando um órgão de imprensa ele começa a falar mentiras, ou seja, provocar o povo a um pensamento equivocado de forma deliberada. Existe alguma coisa que pode ser feita para que a imprensa também tenha seu limite ou a imprensa realmente ela tem poder de fogo à vontade e fala o que quiser. Por exemplo, um dia desse o presidente falou algumas coisas no Twitter e tiraram as mensagens dele por dizer que elas não eram produtivas, não produziriam bem-estar. Bem, legal, acharam isso, tudo bem. Mas quanta coisa que é falada por tantos políticos, por tantos órgãos, por tantas instituições que também produzem mentira e geram mal-estar para a população e nunca viu o Twitter tirado. E aí, qual é o limite disso? Vamos lá, nós temos um problema muito sério que as pessoas têm que ter um mínimo de responsabilidade com o que publicam. E a gente falou assim, tem a mentira, a mentirana mesmo e tem a manipulação. Eu vou dar um exemplo aqui de um colega meu, o juiz Bretas, que a imprensa publicou uma foto dele na academia, que ele tinha despachado aí ele na academia. Só que a imprensa não avisou que era às seis da manhã. Então, o juiz está lá às seis, sete da manhã trabalhando parabéns para ele e a imprensa coloca como se ele estivesse vagabundando. Pois é, então, tem que haver um mínimo. E aí é que está. Nós precisamos de liberdade de imprensa. É um princípio da democracia. A única pessoa que eu vejo ser contra a liberdade de imprensa são regimes comunistas. Então, por exemplo, lá na China, não tem liberdade de imprensa. Aliás, o jornalista sumiu. Os jornalistas estavam cobrindo lá. Sumiram. São sumidos. Ninguém fala nisso. É. Então, veja, que fique bem claro aqui, eu como professor de direito constitucional, nós precisamos ter liberdade de imprensa. Bom, agora, essa ali tem que ser exercida com responsabilidade. de saída, de saída, a gente tem que dizer o que você faz contra isso. Mete ação judicial, pede indenização, só que essas medidas, embora sejam úteis e profiláticas, elas são demoradas. Elas demoram. E aí, tem que ter um mínimo de responsabilidade. Então, por exemplo, eu como juiz, eu tenho uma liberdade, um poder muito grande. eu tenho uma proteção legal. Mas isso é para eu poder enfrentar os poderosos, enfrentar os traficantes, enfrentar os corruptos. Infelizmente, tem um ou outro juiz que usa isso para dar carteirada, para fazer coisa errada. Acontece. Então, a gente tem ótimos veículos de imprensa e tem veículos de imprensa que não estão sendo honestos. É uma questão de honestidade. Por exemplo, essa discussão sobre isolamento vertical-horizontal. Alguns órgãos de imprensa estão colocando como se só o horizontal fosse válido. E não fala das pessoas que acham que o caminho tem que ser outro. Eu acho o seguinte, a gente, a boa imprensa, o bom formador de opinião, ele vai dizer, gente, olha, tem dois caminhos para isso. E eu fiz uma live dizendo isso. Tem uma live minha lá no YouTube, você procurar Pandemia William Douglas, é uma hora de conversa, onde eu vou devagarzinho dizendo, olha, eu estudei para fazer concurso, agora estou estudando para um novo concurso. Eu sempre fui primeiro colocado, bem colocado em concurso, fiquei famoso por isso, claro, primeiro, depois eu fui aprovado várias vezes. O que a gente faz? A gente estuda. Eu estudei e falei o seguinte, olha, tem duas soluções, as duas são respeitáveis, as duas têm vantagem e desvantagens. E eu disse para as pessoas, agora, a imprensa não está fazendo isso. Agora, vamos lá, para terminar aqui essa pergunta que você me fez. Meus amigos, quando a imprensa, deixando de cumprir o seu nobre papel, começa a jogar de uma forma desleal e a desinformar, a manipular e a mentir, que uma coisa é você contar o fato e dar a sua solução para o fato. Outra coisa é você manipular o fato, mentir sobre o fato. Qual é a consequência? A imprensa perde credibilidade. Por exemplo, nós evangélicos somos costumeiramente perseguidos pela imprensa. Qualquer pessoa nomeada para cargo público pode ter um currículo de 20 quilos. a única coisa que a imprensa diz é é pastor. Não diz que o cara tem doutorado, não diz que o cara tem 10, 15, 20 anos de experiência na área, não diz nada. É isso aí. Então, o que vai acontecer? Está fazendo, mas as pessoas vão perdendo credibilidade. Eu, hoje, já leio boa parte dos órgãos de imprensa, aqueles que já estão ficando famosos, eu leio e falo assim, infelizmente, eu sei que isso aqui é tudo manipulado, eu vou checar em outro lugar ou não leio. Eu dou uma olhada ali, mas já sem credibilidade. E isso porque eu tenho a disciplina. Vou te dar um exemplo prático disso. Há poucos dias, o doutor Drosio sexual que havia estuprado e morto um menino de nove anos. O que sabia? Você acha que a Globo vai fazer uma reportagem com a equipe de alto nível que eles têm? Vão chegar num presídio, vão entrevistar quatro, cinco pessoas, não vão saber o que eles fizeram? É uma piada. É uma piada. Então, quando vazou a informação, a Inandio não sabia, não sabia. Sabia sim. Todo mundo na Globo sabe que eles sabiam. Mas aí vem o quê? A mentira. Vem aí, a coisa de você estar com tanta vontade de passar um conceito que você passa por cima da verdade. E isso está cansando. Isso está cansando. Nós estamos vivendo um tempo em que há uma escassez de verdade na comunicação. Agora, eu já fiquei sabendo que um órgão de comunicação que a gente tinha uma certa confiança foi comprado pela China. E aí, esse canal já está mudando a postura. O seu jornalismo já está mudando. O seu enfoque, a sua forma de criticar o que acontece no Brasil. Não vê mais nada de bom no que o governo está fazendo. Só coisa ruim. Quer dizer, não é uma coisa isenta em que você vê o bom e vê o mal. Critica o mal e valoriza o bom. Mas não. É só pancadaria. Sim, com certeza. Como é que... que é uma concessão pública ser comprado por um agente internacional. E a China vê um cara... É, com certeza vale... Aí entra a função, a boa função do Ministério Público de checar exatamente foi esse negócio. Alô? Oi? De novo? Falando? Pode falar, velho. Eu mudei de posição porque hoje a internet está terrível. Estou te ouvindo. É, o Ministério Público vai ser muito útil nessa hora de investigar, de descobrir se esse negócio foi feito da forma correta, dentro da legalidade. para isso que serve o MP. Pois é, porque se é uma concessão, uma concessão do Estado, vem um outro país e começa agora a manipular... perigoso, né? A gente fica um pouco inseguro com isso, né? Eu queria te falar uma coisa. Qual é a sua visão sobre esse momento do coronavírus? A gente está indo para o caminho certo ou será que nós estamos exagerando demais? Como é que você percebe isso? Muita gente está falando sobre a questão de que o vírus mata, mas a fome mata muito mais. Algumas pessoas acham que não. Politicamente correto é parar todo mundo e ponto final. Como é que está a sua visão sobre isso, William? Bem, vamos lá. Primeiro, que a Organização Mundial de Saúde deve ser ouvida, mas não é ela que manda no país. Então, essas pessoas falam que tem que seguir a OMS. Meu irmão, você sabe como é que funciona a OMS? Você sabe como é que é a estrutura? Você sabe a história de quem está lá comandando? Então, é muito complicado você pegar um país soberano, nós temos soberania nacional, e você para de pensar e toma a decisão. Eu volto a dizer, quem tiver interesse, eu fiz uma live só sobre esse assunto, uma live de uma hora de duração, onde eu vou devagarzinho explicando como que eu cheguei às minhas conclusões. Veja, eu posso e devo ter minha opinião, o pastor Josué Valando Júnior também, o deputado também, a mídia, todo mundo pode e deve ter uma opinião, mas quem vai decidir decidir o que fazer, qual o caminho tomar, presidente da república e governadores, mais ninguém, não é o supremo, não é o tribunal, não é o juiz de primeira instância, não é o MP, não é recomendação de MP ou de defensoria, não é o advogado, não é a mídia, não é intelectual. desculpe, desculpe ser tão pormenorizado, quem manda neste país, quem faz política pública, quem decide para que lado que vai a política pública, são aqueles que foram eleitores. Perfeito. Os chefes do executivo, legislativo, pode se se meter nisso? Sim, fazendo lei, analisando as MPs, o supremo pode se meter nisso, pode e deve se houver alguma inconstitucionalidade, mas se um ministro do supremo concorda ou não com a política, um juiz, a mídia, a rede de televisão A, B ou C, amigo, você dá a tua opinião, mas quem decide isso? Presidente e governadores, principalmente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você tiver uma quebra da cadeia logística, a gente está no meio da colheita, tem trator que não está podendo colher trigo, colher soja, colher o que tem que colher, algumas coisas que vão direto para a mesa, outras vão para a ração do gado e outras vão para a exportação e botam dinheiro dentro do país. Tem trator que você não está conseguindo colher porque ele precisa de uma peça de reposição de uma loja que for obrigada a ser fechada. Vai faltar comida na ponta. Então, quando você fala, bota todo mundo dentro de casa, espera aí, para mim é muito fácil. Olha onde eu estou. Eu estou em um apartamento muito agradável. Para mim, está fácil a quarentena. Perfeito. agora, veja, não está tão fácil para o cara que traz comida aqui para mim, para o cara que traz supermercado aqui para mim. Ele está na rua. Então, isso tem que ir com muita... Vamos devagar. Vamos lá. Se faltar comida, vai dar um problema maior. Hoje, tem um monte de cirurgias que não estão sendo feitas. você tem um aumento de violência contra a mulher e contra a criança porque está todo mundo em cubículo tendo que conviver ali, que é uma situação para a qual não estamos preparados emocional e psicologicamente. Você, hoje, tem que reconhecer que se houver uma quebradeira e já tem um monte de gente mandando o cara embora, tem um monte de amigo desesperado que não tem como pagar os funcionários, como pagar os tributos, isso tudo. Então, gente, existem duas soluções. A quarentena, o isolamento horizontal, fica todo mundo dentro de casa e o isolamento vertical. É errado... São os vulneráveis ficando em casa. Isso. E os caras no grupo de risco. ...que possa ser afetada, né? Aí você fala o seguinte, só tem uma solução? Espera aí. Tem médico que defende o vertical, tem países que adotaram o vertical. A Suécia adotou o vertical, a Coreia do Sul adotou, a Holanda adotou, Singapura adotou, Japão adotou. Então, você pode até... Hoje eu estou assistindo aqui um jornal que diz o seguinte, todos os países do mundo estão seguindo a OMS. Não. Mentira. 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 Vou repetir. Mentira. tem países... É a minoria? É. Aí você pode dizer assim, ah, mas não dá para comparar o Brasil com o Singapura. Ok, ok. Vamos discutir. Agora, o que não pode é o sujeito dizer que tem uma solução única e querer impor essa solução aos chefes dos executivos. Então, tem que ter o debate. Eu acho que a gente tem... Essa discussão, ela existe dentro do próprio governo. Eu acho que tem muita hipocrisia e manipulação nessa discussão. A discussão não está sendo feita no país de maneira séria. A maneira séria é como que a gente pode cuidar da saúde sem deixar as pessoas com fome e aí não terem saúde, porque também morreram de fome. Vou dar um exemplo prático. O governo de São Paulo é o radical. Não, todo mundo em casa e tal, tal, tal. Mas olha só, os pedágios de São Paulo estão funcionando. As pessoas estão passando pelos pedágios e aí aquele elemento que trabalha no pedágio tem contato com 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas entregando dinheiro para cá e dinheiro para lá. O tempo inteiro. Ele pode estar com luva, ele pode estar sem luva, não interessa, ele não consegue passar álcool na mão a cada vez que ele toca no dinheiro daquele. Mas isso não parou. Por quê? Porque a arrecadação não pode parar. Então a arrecadação ali não pode parar. Mas aquelas pessoas que estão ali no pedágio vão correr risco de vida. Onde que está a coerência nisso? Outra coisa também. Outra coisa, eu duvido que na casa dessas pessoas eles não estão tendo a empregada, o piscineiro, o motorista. Eu duvido. Eu duvido que essa galera toda que está sendo tão radical que eles estão abrindo mão dos serviços que lhes atendem no seu dia a dia. Então, gente, ninguém aqui quer que as pessoas morram. Mas todo mundo sabe que epidemia vai chegar para todo mundo. Vai pegar todos nós. Todos nós já passamos pelo UBA1N1 em algum momento. Só que a maioria de nós já nem nem se abala mais. Então, eu acredito que está tendo muita manipulação e o objetivo também é desestabilizar o governo. O que é uma perda muito grande. o governo já liberou 600 bilhões para os estados. Nunca aconteceu nesse país de uma liberação tão grande para atender uma demanda médica, uma demanda de saúde. Então, fica aí a minha posição. Fala aí. Vamos lá. Tem alguém aqui falando que o judiciário não deve parar. Não parou. Pelo menos o judiciário federal está funcionando normalmente, 100%. Aí, veio uma pessoa aqui falando e falou assim, você não é médico nem cientista. Sim. Aliás, eu sou até cientista, mas cientista da ciência jurídica. Isso. Veja. Presta atenção. Eu não sou médico nem cientista. Sabe o que que eu faço? Eu leio os médicos e cientistas. assim como para passar no concurso, eu não era professor nem doutrinador e fui estudar os professores doutrinadores. Depois de um tempo eu virei professor e doutrinador. O problema que o Valandro está criticando e eu também é que o certo dos órgãos de imprensa seria falar assim, vem cá, quem são os médicos e cientistas que acham que tem que parar tudo? Chama dois, três aqui, os medalhões. Quem é que acha que a solução não é essa? É a imunização de uma nada? É fazer isso. Chama esses caras aqui e bota eles para discutir. O grande mal que está acontecendo nesse país é o sujeito que é contra ele não deixa o outro, o cara falar, o cara que pensa diferente dele. Isso é errado, isso prejudica a democracia, isso prejudica o conhecimento, isso prejudica a busca da verdade. Então veja, a ideia do isolamento horizontal que é botar todo mundo em casa é você atrasar o contágio popular para que não vá todo mundo para o hospital na mesma hora. Então tem uma utilidade, é importante, é bom, só que você não pode fazer isso indefinidamente por quê? porque vai faltar comida, vai ter saque como já teve, vai ter gente passando fome, vai ter gente desesperada, o cara desesperado faz lambança e porque as pessoas saudáveis irem pegando ajuda, isso é ciência, olha só, vou falar de ciência, pega qualquer livro, o cara diz, uma das formas de você combater uma epidemia é a maior parte da população já ter tido contato e desenvolvido os seus anticorpos. Então eu não sou cientista nem médico, mas eu sei ler e eu li o que cientistas e médicos colocaram. por exemplo, todos eles dizem o seguinte, todo mundo vai pegar, quem tem que pegar vai pegar, presta atenção, presta atenção você que está falando mal da outra versão sem entender, os médicos, os cientistas dizem que a sociedade toda vai pegar o Covid-19, isso vai circular, então se você bota todo mundo dentro de casa e fica três meses, quatro meses, seis meses, daqui a seis meses quando o sujeito sair e for para a rua ele vai ser contagiado. Então você tem que fazer uma saída inteligente, tem que ser bem executado e aí parabéns, todo mundo está elogiando o Mandetta, o Mandetta é um cara da medicina que está mostrando a preocupação em fazer as coisas. Cara, acabei de ver aqui na televisão que eles estão fazendo um esquema de ligação, o cara vai ligar por telefone com inteligência artificial e vai perguntar para acho que cem milhões de pessoas como é que você está... Já dá o diagnóstico. Pô, vai fazer um... Pô, legal, cara. Então, as coisas estão acontecendo, a coisa está acontecendo. O que é importante dizer é em algum momento você tem que migrar, se esse momento é hoje, é no dia 30, é no dia 10, é outra discussão, mas que todo mundo entenda, em algum momento precisa ter a migração, entanto? Eles vão ter que se resolver lá, sentar e discutir, mas que em algum momento tem que acabar a quarentena, tem. Então, vamos ser leais, vamos ouvir os dois lados, vamos formar a nossa opinião, vamos dar a nossa contribuição e, no final das contas, vamos deixar o presidente e os governadores sentarem e resolverem isso e cada um com as suas respectivas equipes. Agora, teve um comentário aqui agora há pouco, Mandê está segurando o governo. Assim, com todo respeito, a pessoa que postou, é muito você pega numa fábrica e você diz que o camarada que está ali numa área ele é responsável pelo sucesso da fábrica e quando você tem um gerente de uma área, de uma empresa, ele é responsável pelo sucesso. Tem alguém que oficializou a oportunidade para aquela pessoa exercer aquele trabalho. É óbvio que o Mandê entende mais de saúde do que o presidente, até porque ele é formado nisso, ele é um médico, mas, assim, eu acho, assim, de muita deslealdade as pessoas não perceberem que o presidente montou a melhor equipe de trabalho da história. nunca na história nós tivemos uma equipe de ministros desse calibre. Isso é um absurdo. Por quê? Porque não teve venda de vaga. Não teve, olha, você me dá apoio, eu te dou um ministério e depois você fica sugando nesse ministério. Não teve entrega de empresa pública dizendo, olha, se você me apoiar, eu te dou uma empresa pública. E aí você bota lá quem você quiser, você bota lá três, quatro, cinco mil pessoas trabalhando e chupando toda a energia daquela empresa pública. você vê que as empresas estatais todas deram lucro no passado. Por favor, gente, se você não gosta do Bolsonaro, legal, tudo bem, é um direito seu, é democracia. Mas a gente invalidar que quem montou esse time, quem está à frente desse time é o presidente e que se o Mandetta está fazendo um belo trabalho, parabéns para o presidente que escolheu um cara bom, isso também eu acho muito desleal. O que você acha, William? Olha só, a gente teve, de fato, uma mudança, as escolhas foram técnicas, a gente tem o, por exemplo, o Tarciso na infraestrutura está sendo super elogiado por todo mundo, o Mandetta está sendo elogiado, acho que é natural, cara, teve um fato, eu botei isso no artigo, muito interessante, gente, veja bem, a gente está aqui discutindo política pública, discutindo democracia, a gente está pegando o que a gente está vivendo agora para dizer o seguinte, como que a gente vai fazer o país melhorar? Olha só o que eu vou contar, Valando, que coisa interessante. Fala aí. O Mandetta, olha só, primeiro, está todo mundo de boa fé, presidente, Guedes, Mandetta, Moro, a equipe está toda querendo salvar o país. Sim. Agora, como é que você resolve o problema? É igual, olha só, desculpa, vou contar outro caso. O maluco de um prefeito invadiu a fábrica de respirador e catou na mão grande 35 minutos. Então, você veja, tem um cara que ele acha que ele pode invadir uma fábrica, pegar o respirador que já foi vendido para A, para B e para C, botar embaixo do braço e levar. E ele disse que estava com ordem judicial e eu não sei se estava ou não, não consegui descobrir isso. Não foi nada. Pois é, mas veja, então, tem cara que é burro o suficiente para achar o desleal, o egoísta, para achar que a cidade dele é a única que tem que estar bem atendida. Então, pega tudo para a cidade dele. Esse negócio tem que ser dividido. Imagina o dano que é causar. Então, olha só, o caso que eu queria falar, Valandu, é que mostra bem a dificuldade de governar. O Mandetta, que é um cara profissional e de boa fé, vira para o Guedes, que é outro cara profissional e de boa fé que quer o bem do país, você pode discordar dele de você não ser liberal como ele. Você ter uma visão diferente, mas ele está aplicando a visão dele e todo mundo sabia que ele ia ser ministro. Então, quem votou sabia que ia ser um cara liberal. Vamos lá. E todos os críticos da imprensa, Miriam Leitão, etc., todo mundo batia a palma para ele antes dele ser do governo Bolsonaro. Até isso. Olha, olha a loucura, brother. O Mandetta vira para o Guedes e fala assim, Guedes, para a exportação de máscara. Vamos ficar com a máscara toda para o Brasil. Pô, legal, está pensando no Brasil. Aí, o Ernesto, quem conta isso foi o próprio Paulo Guedes. O Ernesto das relações exteriores vira para o Guedes e fala assim, Guedes, a gente tem contrato com a Itália, a gente tem uma parceria com a Itália, a Itália, a gente lutou lá na guerra, os caras são nossos brothers, a gente está com um monte de descendentes de italianos no Brasil, a gente tem que mandar a máscara para a Itália. Aí, olha só, cara, que coisa interessante. No meio da crise, um ministro vira e fala assim, segura a máscara para o Brasil. Outro ministro vira e fala assim, não, vamos mandar para a Itália, vamos ser solidários com o nosso país, irmão. E aí? Eu vou ter uma opinião, Valando vai ter outra, o Fabiano outra, a Thelma outra, quem tem que decidir isso é quem? É o chefe desses caras, que é o presidente da República. E aí, o que a gente não pode é qualquer das decisões é legítima. A gente não pode ter alguém que toda decisão do presidente ou do governador ou do prefeito, o cara começa a ofender, a querer impeachment, a querer virar a mesa. A gente tem que entender... Oi? Não é um exemplo interessante? Interessantíssimo. E eu vou dar um exemplo da nossa casa. Quantos pais de família compraram um carro financiado e depois ficaram apertados porque um dinheiro que a pessoa quer entrar não entrou? E aí, impeachment nele? Vai embora da família? Quantas mulheres contrataram um serviço para casa e depois viram que um dinheiro que estava contando não entrou? E aí, aquele serviço deixou a família apertada e atrasou a escola do filho. E aí, impeachment nela? Você não serve como mãe? Cara, o presidente tem o direito de errar porque eu erro, você erra. Agora, se alguém não consegue avaliar que há uma boa intenção no governo, que a vontade de acertar é muito grande e que, realmente, a gente não ouviu de nenhum escândalo de corrupção em nenhum ministério nesses um ano e três meses de trabalho, cara, se você não consegue avaliar isso como algo positivo, eu respeito. Mas, sinceramente, eu acho que você está com o coração fechado. Coração fechado. Uma coisa que as pessoas falam muito, o presidente fala muita besteira, ele fala de um jeito que não deveria e pá, pá, pá. Concordo com você. Você acha que eu concordo com tudo que ele fala? Eu já conversei com ele sobre isso. Agora, deixa eu te falar, ele tem o jeitão dele e foi com esse jeitão que ele ficou 30 anos no parlamento na minoria porque ele não se macomunava com os bandidos que lá estão. E aí, ele se torna presidente da república. Uma coisa inédita, assustadora, gastando uma merreca e usando um celular em cima de uma mesa com um pedaço de pão, uma serra e uma raquete de matamosquita do lado. Essa é a verdade. Ninguém esperava. Ele assustou todo o sistema que estava montado no Brasil. Agora, esse cara, ele fala umas coisas meio esquisitas, mas ele fala a verdade. Ele não fala mentira, não. Infelizmente, William, ainda tem gente que está querendo um discurso bonito, ainda que seja mentira. Eu prefiro um discurso meio grotesco, às vezes, mas falando a verdade. E aqui, eu não tenho político de estimação. Eu sei que você também não tem. Se o governo não for no caminho do respeito, nós estamos fora. Agora, quando o Lula foi eleito, eu orei pelo Lula. Eu pedi para Deus abençoar o Lula. Quando a Dilma foi eleita, eu orei pela Dilma. Eu pedi para ser usada por Deus. Infelizmente, roubaram o mato que fizeram. agora, estamos em uma nova fase. Eu tenho que torcer para dar certo. Por que, Wina? Porque aqui na igreja, eu estou tendo todo dia, nós temos lá o SOS Esperança. Pessoas ligando que já tinham tentado a morte. Antes de tentar uma segunda ou terceira vez, eles resolveram ligar para a gente para o nosso SOS Esperança. O telefone toca todo dia. Quatro, cinco pessoas, todos os dias, que estavam pensando em se matar e que já haviam tentado. gente, precisamos nos unir. Wina, meu querido, queria as suas considerações finais sobre esse momento que a gente está vivendo. Queria te ouvir. Bem, vamos lá. Essa conversa aqui é, antes de tudo, uma conversa entre dois homens que se amam, que se respeitam e que eu tenho o privilégio de conversar direto. nessa conversa nós recebemos muitas pessoas e eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter gente contra e a favor nessa conversa. Obrigado a todos vocês. Seria muito chato. É, não. E tem gente aqui discordando, criticando e tal. Por exemplo, teve um aqui que eu acho das palavras tanto o presidente quanto, por exemplo, o Dória. O Dória, primeiro, fica todo mundo em casa. Aí depois falou, olha, a indústria não pode parar. Então, você vê, eu acho que todo mundo está com um problemão para resolver. Então, o Dória falou uma coisa de um jeito e daqui a pouco falou outra e o presidente também. Acho que lá atrás você vê palavras do presidente que hoje ele já fala de um jeito diferente, certo? E que a gente tem que ir atualizando. Eu acabei de assistir a fala do presidente e eu acho que as pessoas deveriam se atualizar. O problema é que como alguns não gostam do presidente, pega a fala lá de trás. Ou alguns não gostam do governador, seja o Dória, seja o Witzel, seja o Caiado e faz. Olha só, você vê o próprio Caiado. O Caiado era aliado do presidente, mas é médico e pende para a solução médica. Estão se estranhando. Mas eu não tenho a menor dúvida da boa-fé desses caras. Está todo mundo tentando acertar. Se alguém acha que não, respeito, mas eu acho que está todo mundo tentando acertar. Então, para quem me perguntou sobre a fala do presidente, eu acho que você deveria assistir a fala do presidente agora, pouco, 20 e 30. Eu, como magistrado, eu não posso falar de política partidária, então eu não vou falar para votar em A, B ou C, mas posso falar sobre política pública segundo a resolução do CNJ. E falando de política pública, eu quero lembrar a vocês, todo mundo opina, todo mundo tem que ouvir os dois lados, quem é contra e a resposta de cada uma das políticas. E no final da história... Falta um minuto para cair. Eu quero... Quanto? Um minuto. Eita! Cara... Um minuto e meio. Vou pedir para o pessoal dar uma olhada lá na minha live, lá no YouTube, procurar Pandemia William Douglas e ouvir que eu falo bastante disso. Cara, a minha está com você, muito bom estar com você e vamos tocar essa democracia para frente, a gente vai vencer isso. Eu queria te pedir para você voltar, começa uma nova live, cara, vamos orar junto. Eu queria que você orasse pelo país, começa uma live nova aí quando cair. Podemos começar uma nova live? Para orar? Começa só para pelo menos você orar, cara. Essa turma não está aí. Nós estamos com quase 700 pessoas aí e vai cair daqui a pouco. Vamos orar, então? Vamos orar. Você que participou criticando, por exemplo, Alisson e a Tati estão aqui, presidente fake. Eu te respeito, Alisson, você tem todo o direito e eu louvo a Deus porque o nosso presidente não fez nada contra a oportunidade de a gente dar opinião. Isso é maravilhoso. governos anteriores, o projeto de poder deles dizia que o cerceamento do pensamento deveria ser feito junto à imprensa. Então, que bom que você tenha sua opinião. Obrigado a todos vocês e vamos orar pelas famílias de todos. Tá de orar, deixa eu mandar um abraço lá para o Alexandre, rapaz. O Alexandre lá na Gruta de Santo Antônio está mandando um abraço para a gente aí. Valeu, Alexandre. Valeu. Estou vendo muita gente linda aí falando para a gente. William, você é uma referência, você é um homem de Deus, você é um homem competente, um homem que venceu porque estudou, trabalhou, ralou, não se entregou às adversidades. Então, você é um exemplo, uma referência. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. Obrigado. Que Deus abençoe muito a sua linda esposa, a sua linda família. Nós amamos muito você. A gente nunca mais vai ser o mesmo. A minha geração, a sua geração, nós nunca enfrentamos uma coisa parecida com essa. nós nunca soubemos o que é a gente não poder sair para trabalhar. A gente nunca soube o que é os nossos filhos não poderem sair para estudar. A gente nunca soube o que é uma igreja não poder se reunir para adorar. A gente nunca soube o que é a gente encontrar com um amigo e ficar receoso de dar um cumprimento, de apertar a mão e muito mais de dar um abraço. A gente nunca enfrentou uma situação da gente não poder visitar a mãe da gente. Eu não estou podendo ver a minha mãe. Minha mãe tem 76 anos, meu pai tem 77. Eu não estou podendo ver minha mãe e meu pai. Só pelo telefone, é o jeito. Então, diante disso tudo que eu estou falando, eu queria dizer a minha opinião sobre esse momento. Eu queria dizer que toda vez que aconteceu uma situação muito difícil assim na história do mundo, logo depois veio um avivamento. Por quê? Porque o ser humano entendeu que não se bastava. O ser humano entendeu que o seu dinheiro não compra a cura para tudo. Entendeu que a sua casa não lhe blinda de tudo. Entendeu que os seus diplomas, as línguas que ele fala não são suficientes para lhe garantir o pão de cada dia. Entendeu que todos os seus relacionamentos, contatos, conexões são insuficientes para garantir para ele um leito de hospital em certos momentos. É isso que está acontecendo na Itália. É isso que está acontecendo na Espanha. E se Deus quiser, não vai acontecer aqui. eu acho que esse é o momento em que Deus também está nos sacudindo para dizer ei, olhem para mim. Então, eu não vejo castigo de Deus, eu vejo bondade de Deus. Eu não vejo Deus querendo nos punir, eu vejo Deus querendo nos abençoar. Se alguém quiser olhar pelo lado mais negativo, amém! Mas eu quero olhar pelo lado mais positivo. Alguns estão dizendo, olha, isso tudo está acontecendo no momento em que o mundo não aceita o cristianismo, em que cristãos estão morrendo, em que o carnaval fala mal de Cristo todo ano, seguido. Alguns querem interpretar por esse lado. Eu não vou por esse lado e respeito quem vai por esse lado. Eu quero ir pelo lado que no meio desse susto todo, no meio dessa insegurança toda, a gente pode descobrir que existe um Deus amoroso, transcendente, grandão, poderoso, mas imanente, presente, sabe o meu nome, sabe o teu nome, sabe o que você esconde a sete chaves num cantinho desse coração, sabe o que você nunca contaria para um pastor nem para um padre, nem para um juiz de direito, porque você tem vergonha de abrir a sua história nesse ponto. Ei, é tempo da gente lembrar de Deus e de viver um tempo com Deus. É tempo da gente redescobrir a paixão pela história da igreja, uma história de homens e mulheres que se voltaram para Deus independente de vírus, independente de gladiadores, independente de feras nos coliseus, independente de perseguições, independente de como aconteceu no ano 64 com Nero, de serem colocados presos em postes com pistes e acesos vivos, simplesmente para satisfazer um projeto político de um homem louco. Ei, Deus está nos chamando para um tempo novo e Deus pode fazer algo muito forte nessa história que a gente está escrevendo a partir de agora. Doutor Willian, suas considerações, você que é um servo de Deus para esse momento que a gente está vivendo, meu irmão. Gente, palavra boa essa tua aí, palavra boa. Obrigado, obrigado por lembrar tudo isso para a gente. Na Itália, um pastor de 75 anos estava internado e talvez alguém dissesse assim, ah, como é que Deus não cura, porque que Deus deixou? Só que esse pastor lá dentro e ele só podia estar lá dentro porque ele não era médico, ele só podia estar lá dentro porque ele estava doente e ele ia em todos, obviamente lá com os cuidados, mas ele ia orando e dando força para todos. E lá na Itália tem vários padres também que morreram dando assistência, vários, inclusive um que a igreja tinha um respirador para dar para ele e ele falou assim, pega o meu respirador, um padre, pega o meu respirador e dá para aquele garoto ali porque ele precisa viver mais do que eu. Caramba! Então, isso, gente, está acontecendo hoje e esse pastor, esse pastor, simplesmente, tinha dois médicos ateus que os médicos ficavam assim, cara, como é que esse cara está fazendo isso? Como é que esse cara está sereno? Como é que esse cara está em paz? Esse cara pode morrer? Como é que esse cara está se preocupando com os outros? e aí os médicos, esses dois médicos ateus, eles disseram que o exemplo de serenidade de fé desse pastor fez eles se voltarem para Deus. Glória a Deus! Então, o que eu quero dizer para cada um que está aí agora, eu não sei se a gente vai pegar ou não vai pegar e em pegando se Deus vai curar ou não vai curar. Eu sei que com ou sem corona, com ou sem cura, nós temos que servir a Jesus, nós temos que nos preocupar com o próximo, nós temos que honrar as autoridades, nós temos que orar, ler a Bíblia, jejuar, profetizar sobre esse país, nós temos que cumprir as nossas funções para que? Para que a gente seja exemplo. Nós, cristãos, estamos aqui numa conversa de cristãos, nós precisamos ser exemplo e nós precisamos confiar, nós precisamos confiar, está lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. O que que vai, agora eu vou para o Novo Testamento, o que que vai nos separar do amor de Deus? O governo proibindo a gente se encontrar? Não, a gente é igreja em casa, a gente é igreja em qualquer lugar. O que que vai nos afastar do amor de Deus? A fome, a doença? Não, a gente não pode deixar nada nos afastar do amor de Deus. Então, a palavra que eu quero deixar para cada um aqui é a palavra de nós temos que servir a Jesus, nós amamos a Jesus e confiamos em Jesus com Covid e sem Covid. É isso aí. Com democracia ou sem democracia? Com leão e com piche ou sem leão e sem piche? É isso aí. Nós vamos continuar aqui. Estamos há dois mil anos nesse negócio e vamos continuar. E não vamos continuar porque somos bons ou somos capazes. Ao contrário, somos pequenos e insuficientes. vamos continuar porque Jesus disse que o inferno não prevaleceria, que ele é que vai cuidar da igreja. Essa igreja está de pé e vai continuar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, William? Você ora para a gente, irmão? Vamos orar. Senhor, que cada pessoa que está participando dessa live ou que está assistindo essa live, que nesse momento, ó Deus, seja tocado pelo teu Espírito Santo. Senhor, vivemos um tempo difícil, um tempo de incertezas, alguns com muito medo do futuro. Mas, Senhor, o vírus do corona, ele já é um problema. Nós não aceitamos o vírus do medo. Nós queremos te suplicar em nome de Jesus que a coragem, que a fé, que a esperança e a criatividade para a gente driblar esse momento que venha sobre todos nós em o nome de Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, por esse momento com o teu servo William Douglas. Use esse homem para situações desse país que ele jamais imaginou. Use o teu servo para projetos ainda maiores. Abençoe também, ó Deus, a cada uma dessas pessoas que estavam aqui na live, ó Deus, cada um deles tem um pedido ao Senhor. Ouve o clamor dessas bocas, desses corações agora. Vem sobre cada um de nós e faz com que esse Brasil prospere, avance e seja um testemunho de esperança para todo mundo. Abençoe o nosso presidente, abençoe o ministro Mandetta, abençoe a Deus a nossa nação, abençoe a cada carente, a cada família. Ó Deus, ouve o nosso clamor, porque sabemos que temos um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que age, um Deus que opera milagres, um Deus que abriu o mar vermelho e pode abrir, ó Deus, o mar para a gente passar novamente hoje. Em 2000, ó Deus, e 20, seja realmente porção dobrada, 20 e 20, porção dobrada sobre a nossa história. Que tudo isso que está acontecendo seja, ó Deus, o início de um grande avivamento e de um grande crescimento econômico, social, familiar nesse país. No nome de Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém e amém. Amém, amém. Deixa eu continuar aqui. Ora aí. Vamos lá. Pai amado, Senhor, nós continuamos na Tua presença, Senhor, nos colocamos diante do Teu trono de graça. Juntos aqui, Senhor, reunidos. Somos, nesse momento, mais de 500 pessoas reunidas aqui. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu visite cada uma. Pai, independente, Senhor, da religião, Senhor, independente da fé que cada um tenha, nós estamos aqui orando juntos e eu quero te pedir que Tu visite cada essa conversa sem sentir a Tua chequinar, a Tua presença, Senhor, o Teu poder, Senhor. Traz, Senhor, um pouco, Senhor, daquilo que Tu és para que as pessoas possam experimentar a água, Senhor, que só Tu tem que matar a sede. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Josué, pela Iba, Pai, que Tu possa abençoar ele, sua equipe, e que cada vez, Senhor, eles possam, Senhor, estar melhores e maiores, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, em nome de Jesus, eu quero me dirigir aqui e pedir, que cada pessoa agora, Senhor, que está aqui participando conosco, coloque diante de Ti a Sua angústia, o Seu sofrimento, o Seu problema, seja a doença, seja o relacionamento, seja a ansiedade, seja o medo, Pai, o que está acontecendo, seja a preocupação com as contas, com a falta de dinheiro, seja a ansiedade diante de tudo isso, que cada um agora pense no Seu problema aí, que Tu possa, Senhor, visitar cada um, Senhor, exercendo o Teu poder. Pai, na palavra de Deus, Senhor, na Tua palavra, na Bíblia, nós sabemos de várias vezes em que houve peste, mas que o Teu poder, Senhor, resolveu o problema. E nós pedimos isso sobre o nosso país. Pai, nós declaramos, Senhor, nós cremos que Tu pode, Senhor, interromper, Senhor, qualquer coisa, e que Tu pode interromper essa pandemia. Pai, nós Te pedimos, Senhor, isso, o que Tu fizeres, Pai, com ou sem pandemia, nós somos Teus servos, confiamos em Ti, declaramos que Tu és um Deus bom e maravilhoso. E o que vier das Tuas mãos, Senhor, nós recebemos, Senhor, com alegria. Agora, aquilo que vem do diabo, aquilo que vem do mal, nós repreendemos, nós não aceitamos, nós expulsamos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero expulsar agora, Senhor, a vontade de suicídio. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero espantar, Senhor, expulsar, Senhor, repreender, Senhor, o medo, Senhor, Senhor, a angústia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero, Senhor, te pedir que baixe, Senhor, sobre este povo, Senhor, uma nuvem, Senhor, de concórdia, Senhor, de paz nessas casas, Senhor, que estão com as pessoas reunidas, Senhor, e tensas. Pai, tem misericórdia agora, Senhor, como autoridade, Senhor, dada pela palavra, eu quero te pedir que Tu libere, Senhor, a Tua bênção, a Tua cura, o Teu, Senhor, o Teu bálsamo. Pai, em nome de Jesus, queremos orar, Senhor, pela Tua igreja, traz avivamento, Senhor, que seja o momento, Senhor, da igreja, Senhor, compreender as Suas responsabilidades e assumi-las. Pai, abençoa os pastores, os líderes, Senhor, abençoa a membresia. Pai, limpa a Tua igreja, Senhor, para que ela possa cumprir, Senhor, a Sua missão. Amém, Senhor. Pai, queremos abençoar as autoridades, Senhor, cada governador, cada prefeito, o presidente, as suas equipes, os seus ministros e secretários. Pai, nós não temos, Senhor, preferência, Senhor, ideológica, quando o assunto, Senhor, é te pedir a bênção, é te pedir, Senhor, sabedoria sobre esse povo. Pai, abençoa os de direitos e de esquerda, abençoa, Senhor, qualquer que seja o partido, qualquer que seja o comportamento. Pai, que todos eles possam ser alcançados pela Tua graça, Senhor, nós oramos por ele. Agora, Pai, nós também queremos te pedir, Senhor, que se algum estiver agindo de má fé, pelos seus interesses, Senhor, e não, Senhor, pelo bem do povo. Pai, destrona o homem ímpio, revela o homem ímpio, Pai, envergonha o homem ímpio. Nós não temos medo de te pedir, Senhor, que Tu atue, Senhor, de forma a que Tu livre o nosso povo, tão sofrido, Senhor, da corrupção, do homem desleal, do homem corrupto, do homem manipulador. Pai, faz alguma coisa, nós acreditamos nisso. Nós não temos vergonha, Senhor, de orar a Ti. Nós não temos vergonha de nos ajoelhar diante de Ti. Pai, recebe a nossa oração. Abençoa os nossos governantes. Abençoa os profissionais da saúde. Pai, abençoa esses homens, que estão se expondo, Pai, protege eles. O enfermeiro, Senhor, o servente, o médico, o gestor público que está ali. Pai, em nome de Jesus, abençoa as pessoas, Senhor, da área de segurança, abençoa as pessoas da cadeia produtiva, Senhor, os caminhoneiros, Senhor, os entregadores, Senhor, de pizza, de comida, os que estão nos supermercados, os que estão, Senhor, providenciando para a gente ter energia, para a gente ter luz elétrica. Todo esse povo, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia da nossa terra. Pai, Tu diz que se o Teu povo, Senhor, clamar, Tu irás sarar a nossa terra e nós queremos pedir isso agora. Abençoa o Teu povo. E agora, Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, colocar diante de Ti as pessoas que estão agora participando dessa oração e que ainda não se entregaram a Ti e eu quero, Senhor, repetir com elas. Todo mundo que está aí participando, se você ainda não orou isso, vamos orar e vamos orar agora. Repete comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu quero ser a pessoa que Tu queres que eu seja. Me protege. Me ajuda. Entra na minha vida. Eu Te autorizo, Jesus, a entrar na minha vida. Entra na minha vida, Jesus. Pai, eu quero entregar qualquer pessoa que tenha feito essa oração rápida e singela, mas nós sabemos o quanto que ela é poderosa, que ela possa ser alcançada agora pela Tua Palavra. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te amamos, nós somos Teus servos, Senhor, e vamos continuar assim até o final dos séculos. E nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu amigo, obrigado pela Tua presença generosa e tão sábia nessa live. Deus abençoe muito a Tua vida, da Tua família. E para você que participou com a gente até agora, que o Senhor venha realizar grandes projetos na sua vida. Não desista. O melhor de Deus... Amém, amém. Bom demais estar contigo, irmãozinho. abraço aí para todo mundo que participou dessa conversa. Deus abençoe vocês. Agora, William, vamos fazer um negócio aqui? Vamos tirar uma foto aqui fazendo um sorriso aqui? Aí a galera pode fazer um print dessa foto e eles jogam nos stories deles marcando a gente. Seria uma foto que participa para todo mundo. Tá bom? Vamos lá? Um sorriso bacana para a galera fazer um print. Olha só, tira os comentários porque você... Tira os comentários aí. Tirei. Pronto. Tá, peraí que agora vai sumir aqui os comentários. Isso. Vamos lá? Um sorriso aí. vem aí. Valeu, galera. Printa aí e joga nos seus stories aí. Marca a minha, o doutor William aí. Se você puder fazer isso, eu te agradeço muito. Um beijo a todos. Até a próxima live. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, amém, amém. Abração, irmão. Valeu, querido. Obrigado.